E olha, a população de Rio Preto comemorou o aniversário da cidade hoje com um monte de atividades de graça. Nossa equipe acompanhou um pouco dessa festa que foi só animação. A energia lá em cima para celebrar os 167 anos de Rio Preto. Teve apresentações culturais, atividade física e muita dança. Curto tudo, até erótico e tudo. Eu estou vendo que você está animadíssima aqui dançando hoje no aniversário da cidade. Diz que ela não quer falar com a gente não, quer curtir o aniversário mesmo. Agora uma pausa para lembrar de uma época que deixou saudade. Os carros antigos chamaram a atenção do público que foi até o centro regional de eventos. Eu também já tive um antigo mobilismo, vamos assim dizer, um carro antigo. E hoje não tenho mais, mas continuo gostando. A programação foi montada pela Secretaria de Esportes junto com outros setores da Prefeitura. O objetivo foi de promover um dia cheio de atividades para a população. Nós quisemos fazer desse evento uma integração e uma socialização entre a população aqui de São José do Rio Preto. E o pessoal aproveitou mesmo. Muita gente levou para casa mudas que foram doadas pelo Viveiro Municipal. Incentivo o meu filho, né? A gente está precisando que as crianças entendam a importância da árvore, da parte de globalização aí, para a gente parar com essas queimadas, isso tudo está acontecendo. E também teve quem aproveitou para cuidar da saúde, até porque não pode bobear. A hora que eu fiquei sabendo na televisão, eu vim só para me fazer esse exame de impressão, tudo certinho, né? E nada mais simbólico do que um bolo para comemorar o aniversário de Rio Preto. E esse aqui é especial, viu? Ele tem 167 metros de comprimento e foi fracionado em mais de 8 mil porções como essa. E a população pode levar para casa. Os moradores compareceram em peso no Parque da Represa. Viram de perto o prefeito Adinho Araújo cortar o bolo e cantar parabéns. Parabéns a você, essa carta querida. Os 167 anos da cidade são uma marca na história de Rio Preto, que já pensa nos desafios que estão por vir. Os desafios são manter os serviços públicos, manter a ordem na cidade, padronizando a cidade. É isso que nós queremos sempre procurar fazer. Rio Preto tem problemas, mas também é uma das cidades que é referência nacional. Beijo para o São José do Rio Preto!